Certifique-se que a impressora esteja ligada, conectada com o cabo USB no computador e com a bobina dentro da impressora. Entre no site, desce até o final da página e clica no Download Drive Impressora. Você vai ser direcionado para essa página e logo em seguida você vai clicar no link que está mostrando na seta no vídeo. Você é levado para o Drive e logo em seguida é só clicar onde a seta está apontando. Abra o arquivo e define a linguagem para o inglês. Na próxima etapa já vai estar selecionada a segunda opção, não precisa mexer nessa parte. Aqui a impressora já foi adicionada. Você precisa abrir o painel de controle e entrar em Headroom e Sons e depois Dispositivo e Impressoras. Com isso você vai achar a impressora que instalou e depois vai em Propriedades da Impressora. Vai abrir a aba de Portas e selecionar a impressora com o nome em NoPrinter. Depois é só voltar para a aba Geral e imprimir uma página de teste.